E aí pessoal, eu sou o Freiner e bem-vindos a mais um vídeo Ultimamente um perfil muito famoso vem circulando pela internet Que é o perfil da Neuma Moura Ela não é parente da Icona Moura O estilo de vida dela e seu intenso vício em tomar café cativou nós, o público brasileiro E hoje, neste vídeo, nós vamos descobrir mais sobre essa incrível mulher Mas antes, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like Porque se der tudo certo, vai ter mais vídeos aqui sobre essa lenda viva Como eu disse anteriormente, a Neuma é uma pessoa que gosta muito de tomar café Mas ela só tem uma regra Tem que ser com meninos Com meninas não Meninas, pula fora Oi, bom dia, vamos tomar café? Perfeito Mas eu vou fazer o que eu lembro Menina, pula fora Pras meninas, não dou carona não, tá bom? Pras meninas, pula fora Vaza Pras meninas, pula fora Pras meninas não, jamais Pras meninas não Pras meninas, não vou dar não Pras meninas não Pras meninas não Pras meninas não, jamais Pras meninas não 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 Porra de menina Oi Boa tarde, meninos Eu passei aqui só pra desejar uma boa tarde Pros meninos Pras meninas não Jura? Eu não sou sapatão Tchau, tchau Só pros meninos um beijo Jura? Tchau Uma boa tarde Um bom domingo Jura? E a Neuma Ela se incomoda muito Com o público que ela tem Até porque ela tem públicos Parecidos com pessoas Que a gente já viu aqui Neste canal E a gente sabe que O fandom é complicado Né, gente? Boa tarde Pra meus seguidores Pros meninos Olha, quem estiver Montando essas fotos Com essa tal de Maria José Eu com essa tal Gente, parem com isso Você não vai Isso não vai Não vai levar A lugar nenhum Eu nem conheço essa E outra Vocês vão ganhar Vocês estão ganhando dinheiro Com isso? Parem com isso, por favor Eu sou uma mulher casada Eu sou da paz Eu não quero atrapalhar ninguém Tá bom? E a minha luz Ninguém vai apagar Eu sou linda Maravilhosa Ninguém vai apagar a minha luz Eu não quero atrapalhar ninguém Tá bom? Beijo Parem de montar minhas fotos Mas além desse tipo De incomodação A lenda Ela tem que se impor Porque ela é uma influencer Então ela faz questão De se posicionar A muitas coisas E uma delas É que estavam querendo Cancelar ela Porque ela toma café Só com meninos Que ela já falou Que prefere, né? Os meninos Então ela foi lá E se posicionou Mais de algumas vezes Agora eu vou tomar um café Muito gostoso Vocês querem tomar um café Comigo, meninos? Só vou chamar os meninos É brincadeira, minha É que eu sou É que eu sou muito brincalhona Ah, gente Não leva a sério É que eu gosto de brincar Tá bom? Beijinho Beijos Beijinho e tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Ai, gente Não liga, tá? É que eu sou brincalhona Beijura Meninos, quando eu falo assim Só pros meninos É, quando eu falo assim É que eu sou brincalhona É que eu sou brincalhona Tá bom? Quando eu falo os meninos É incluindo as meninas Jura? É porque eu sou brincalhona Vem As meninas Ah, e claro Além de um carisma enorme A Neuma Ela tem um sorriso Uma risada assim Cativante E bem sucinta Oi, boa tarde Jura Mas quem é a rainha Precisa sempre reafirmar O seu poder Para conquistar o seu espaço Então ela sempre afirma Oi Boa noite Chegou aqui A rainha do Facebook A rainha do Facebook Do Estragão E do Zap Jura E tchau Jura Cheguei Toda linda Fiquem sabendo Que eu sou a rainha, tá? Quem manda aqui sou eu Jura E tchau Jura Tchau Se liga E mais do que tudo Ela é um orgulho Da OMS A lenda Tá sempre Usando máscara Aprendam gente Aprenda Boa tarde Boa tarde menino Cheguei de novo Tá bom Eu cheguei Com essa máscara O que vocês acham? Tá bonita eu Boa noite meninos Para vocês Para vocês Para comentar os meninos Menina por lá fora Oi Eu vim avisar para os garotos Para de encher meu saco Eu não tenho o Zap Mas será possível? Gente Eu não tenho o Zap Eu só tenho o Facebook E vocês ficam dizendo Ai meu minha Não sei o que Me dá teu Zap Eu não tenho o Zap Isso já está hoje Eu já estou por aqui Eu já estou cheia Tá entendendo? Jura Tchau 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 Só para vocês Menina Boa noite Então não me encher meu saco Que eu não tenho o Zap Mas no final tudo fica bem E ela acaba mostrando Os looks maravilhosos Que ela tem Eu sou bem assim Quando eu compro roupa nova Oi Bom dia Meninos Beijos Eu tenho que chegar em casa Olha que eu estou morrendo de fome Ai jura E antes de continuar A gente não esqueça De se inscrever aqui no canal Deixar o like Que me ajuda demais E me seguir em todas as redes sociais Que lá eu vou postar conteúdos Bem diferentes Do que eu posto aqui Ok E claro Não podia faltar O almoço maravilhoso Que ela fez Na companhia de uma pessoa Que quem assiste aqui o canal Conhece bem Oi Eu já almocei Vocês já meninos Ai sabe quem almoçou comigo Me diz aí Diz que almoçou comigo Maria José gente Jura Vai almoçar comigo Vocês querem ver Ela ó Bom dia Vamos almoçar Então pessoal Então pessoal Essa é a Nilma Amora É um prazer Apresentar ela Para alguns de vocês Eu tenho certeza Que outros já conheciam Que deram até sugestão Aqui no canal Para vir fazer vídeo Obrigado Então é isso Obrigado Para quem assistiu Até aqui Um beijo Para quem deixa like Eu vou pular fora Que eu vou pra casa Tchau 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 Tá de volta É um sorriso Tchau 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 Tchau